Música Moradores da avenida Augusto Franco, no centro de Lagarto, reivindicam dos órgãos competentes a implantação de redutores de velocidade na avenida. Segundo alguns moradores, o número de acidente é muito grande no local. Com um grande aumento de veículos e motocicletas no município de Lagarto, o número de acidentes aumenta cada dia mais. Para alguns moradores de pontos com grande movimento na cidade, a implantação de redutores de velocidade seria a melhor opção. Mas aqui tem sido muitos acidentes, principalmente com esses motoqueiros imprudentes, que não respeitam a criança, não respeitam os pedestres mais velhos. E aqui nesta avenida está necessitando mesmo de quebra-mola. Domingo à noite aconteceu o acidente por causa da irresponsabilidade do motoqueiro. Com certeza, aqui está tendo vários acidentes e o horário de pique aqui é meio-dia, às seis horas, às cinco e meia da tarde, porque os estudantes vêm das escolas e tem muito movimento com fluxo de carros e motos. Atendendo a pedidos de moradores, o vereador Jeová Filho fez um requerimento pedindo ao Poder Executivo que fosse colocado os redutores na avenida Augusto Franco para que pudesse ser diminuído o número de acidentes no local. É, realmente nós fizemos um requerimento solicitando, na época, três quebra-molas devido à solicitação da comunidade dessa rua, não só veículos particulares, mas também com veículos da polícia que passam em alta velocidade aqui. Segundo o diretor do Departamento de Trânsitos e Transportes Urbanos, DTTU, do município de Lagarto, Coronel Brito, o único órgão que pode efetuar essa implantação é o DTTU. Olha, o primeiro passo é que nós recebamos um ofício, uma solicitação oficial. A partir daí, nós que somos autoridades de trânsito, verificamos o local e só nós podemos autorizar ou não a confecção desses redutores de velocidade, conhecido como quebra-molas. E eles têm uma altura e uma extensão regulamentada. Para o Coronel, não se trata de redutores de velocidade, e sim de educação. O diretor informou que precisa educar um pouco mais os condutores para que o trânsito de Lagarto seja respeitado um pouco mais. Nossa opinião pessoal é que quanto maior o número de redutores de velocidade demonstra a falta de educação que a cidade tem. Então, a meu ver, a prática seria outra, seria educar os condutores de veículos, principalmente as motocicletas, porque nós vemos, assistimos todos os dias, que redutores de velocidade não são eficientes para motocicletas. Ao contrário, serve de obstáculo para que o condutor deseducado, o condutor de motocicletas deseducado, ele faça daquela obstrução uma rampa para que ele salte. O diretor ainda informou que irá tomar as providências necessárias para resolver essa situação.